Fala Moto Aventureiro, beleza? Como vocês podem notar Tá um dia de chuva E eu tô indo ali na serra Procurar um pouco de incomodação Faz horas que eu procuro Um tempo meio assim pra Colocar em teste a motoca E hoje parece que saiu Então Então eu tô subindo ali pra gente Ver se Pega alguma imagem bacana Paisagem Bonita com essa chuva Então eu vou conhecer Hoje vai ser louco Já tá Já tá um tempinho Bacana Já tô me molhando Qualquer estrada de chão que eu pegar Hoje vai ser aventura Saímos com chuva mesmo Na real eu tava Torcendo que chovesse Pra eu Pra eu poder pegar essa estrada E vamos lá né cara Vamos pegar essa estradinha E vamos ver como é que vai ser Com essa chuvinha que caiu Nesse final de semana Os off-road devem estar Ótimos de De andar Tava meio ruim da rinite ontem Olha só como é que tá Com o pacete Passando Mas é isso aí Vamos em busca da Aventura perfeita E é isso aí né Vamos seguir o rumo Vamos gravar agora Porque eu deixei pra gravar O passeio só quando Ficasse divertido E o que que aconteceu Um cara me derrubou Na BR-116 Me derrubou E fugiu O cara fugiu O que que eu vou te dizer né Tem muito o que falar né cara Tem muito o que falar não É o que a gente já espera Das pessoas do nosso país A gente espera já Esse tipo de atitude O que eu acho legal É que os caras não tem Um pouco de empatia De pensar que de repente Tem uma pessoa que Que tem uma família Esperando aquela pessoa Que aquela pessoa Pode ter se machucado Que aquela pessoa Pode ter morrido E os caras não tem O mínimo de empatia De pensar no próximo E parar pra ajudar E aquele cara lá Ele agiu de muita má fé Muita má fé E eu já digo isso Pelo seguinte Não pode ter ocorrido A questão dele Não ter me visto Eu já digo pra vocês Porque eu não vi A placa do carro Eu não vi nada Eu só vi o modelo do carro E a cor Isso eu memorizei bem Porque eu memorizei bem A traseira dele Parando no meio da BR E atravessando o carro O que que aconteceu Tinha uma entrada Pra outra RS ali Que aí é uma rodovia Estadual E O cara perdeu a entrada Eu vim ali A uns 75 mais ou menos O cara perdeu a entrada E ele começou a parar o carro No meio da BR Só que ele parou o carro E dobrou a direita Cara Eu freiei tudo que dava Pra não cair E aí Quando eu achei Que não ia acontecer nada Eu peguei A traseira do carro Peguei na traseira dele E caí Caí O cara viu Que eu caí Porque eu tava buzinando E deu um barulho Forte de ferro Porque o protetor O protetor da caranagem Arrastou no chão Deu um barulhão Forte de ferro E tal E o cara não parou Eu olhei assim E o cara indo embora Largou embora Por sorte O que que aconteceu Logo atrás de mim Tava vindo um up Um carro Nesse up Tava um casal E aí cara Esse cara Esse cara do carro Desse up Ele foi atrás do cara Era um Corolla roxo Ele foi atrás do cara E falou pro cara parar Ele alcançou o cara E pediu pro cara parar E o cara tocou O carro pra cima dele O ônibus Sinalizou Tava indo um ônibus Na frente desse Corolla Acho que o ônibus Deve ter visto a situação também O ônibus Sinalizou pro cara parar E o cara tocou O carro pelo acostamento E foi embora Ou seja Ele viu que fez merda Só que ele Agiu de má fé É É isso aí Sabe É basicamente isso O cara viu que fez Cagada E foi embora Com medo de Assumir a responsabilidade Esse é o tipo De De pessoa Que Bah Agora não sei O presidente Alucinar Ah é aqui mesmo Esse é o tipo De pessoa Que Não assumiu Faz a cagada Não assumiu Só que ele Podia ter Causado um acidente Pior Porque vinha Gente atrás Vinha carro atrás Ali a BR Os caras andam ali O limite É 80 A cruzeiro Dos caras Geralmente É 100 por hora Na verdade O meu maior medo A queda Não foi nada Eu caí Praticamente em pé Eu Praticamente em pé Não A moto A moto só não caiu Por cima da minha perna Mas Eu não sei como Eu consegui machucar A perna esquerda Sendo que eu caí Para a direita Mas enfim É Enfim cara Meu medo Era que viesse um carro Alguma coisa rápida Atrás E batesse Mas Como o trânsito Estava Ele Tipo O trânsito da direita Estava meio devagar Porque ali Era uma entrada E Chovendo E tal A galera Não Não anda tanto E eu acho Que meio que por isso Que Não foi tão ruim O negócio Eita Isso aí parece interessante Veja bem O que nós temos Para cá Tá Aparentemente Nada demais Vamos embora Vamos embora Abertura